E a gente começa o Jornal do Estado de hoje falando que o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, divulgou o laudo técnico sobre o acidente aéreo que vitimou fatalmente o piloto Adriano Leão em maio deste ano. De acordo com a análise, a queda da aeronave no Manguesal, no bairro Coroa do Meio, pode ter sido provocada por um problema na parte elétrica. De acordo com o relatório apresentado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, uma falha no sistema elétrico pode ter causado a queda da aeronave. Segundo o estudo, o problema foi causado possivelmente por um contato acidental dos cabos condutores com a estrutura do Manche. O comandante do grupamento tático aéreo, Coronel Fernando, explica o que significa essa falha técnica no avião. A superfície de comando são aquelas superfícies que o comandante da aeronave faz com que o avião voe e ele direcione o avião para onde ele precisa que ele vá, a altura que ele vai voar, então tudo isso é comandado pelas superfícies de comando. E ele teve uma falha especificamente na superfície chamada profundor, que faz o avião subir ou descer. Então no momento em que ele tinha que subir, o avião assumiu uma atitude de descer. E aí com a velocidade que ele tinha, com a proximidade com o solo e com a dificuldade de voar o avião nessa condição, ele acabou não vencendo essa força e o acidente aconteceu por conta disso. O acidente ocorreu no dia 6 de maio deste ano. O avião monomotor caiu por volta das 11h40 da manhã no manguezal do bairro Coroa do Meio, na zona sul de Aracaju. E vitimou o piloto, Adriano Leão, de 32 anos, que estava sozinho. O relatório aponta também que antes de decolar, o piloto chegou a informar a torre de controle, a pane na aeronave. Mas depois voltou a informar que o problema tinha sido solucionado e pediu autorização para decolar. A gente relata, a gente que é da aviação, que a pane intermitente, aquela que dá e passa, é a mais complicada e a mais perigosa. Porque a gente não sabe se ela vai continuar na mesma intensidade, se ela vai passar definitivamente ou se ela vai voltar mais intensa. Nessa situação especificamente, ela voltou muito mais intensa. E aí ele não conseguiu manter a aeronave voando por conta disso. É uma incógnita. Evidentemente que a melhor decisão seria não decolar. Mas, por razões que a gente não consegue agora explicar, porque se foram com ele no acidente, ele tentou fazer o voo, mesmo com a constatação dessa pane inicial, que sumiu e depois voltou. E aí, infelizmente, o acidente se tornou inevitável. O relatório aponta ainda que o piloto estava certificado, era habilitado, estava qualificado e possuía experiência nesse tipo de voo. Já a aeronave estava dentro das conformidades de peso e balanceamento. As escriturações das cadernetas de célula, motor e hélice não foram localizadas. A investigação traz à luz os motivos que realmente contribuíram com o acidente. E vai ser disseminado por toda a comunidade aeronáutica que usa aquele tipo de avião para que outro acidente com essa mesma característica não aconteça. Por isso que a investigação é fundamental que aconteça e, principalmente, que ela não tenha caráter punitivo. Porque quando tem o caráter punitivo, as informações que trazem a realidade do acidente podem não surgir. E aí a gente fica exposto, ou quem voa esse tipo de aeronave fica exposto ao mesmo acidente, ele podendo ser evitado.